E aí O Piss, tá ligado? Sempre falei com ele Vai tomar no... no meu Ele começou a ver, mano Não tem? Não, ela começa na azul Olha, dois tiros de novo, que isso Ah, no meu PC lá em casa É, no Noite de Boca é ruim Nossa Senhora, velho Olha esse Singed, velho Nossa Nossa